saudações a todos aqui com vocês anderson dantas instrutor técnico operacional da ecotraining pessoal se inscreva no canal deixe o like o joinha façam seus comentários deixem suas sugestões ative um sininho para receber a notificação ou as notificações mesmo do nosso canal você tem dna tem diesel na alma gosta de caminhões ônibus motores a diesel falar de trem de força seu lugar é aqui compartilhe os nossos vídeos e hoje pessoal sessão sarcófago uma parte do canal destinada a caminhões antigos e suas respectivas especificações técnicas e quando há alguma história inerente ao modelo obviamente que contaremos por aqui e na sessão sarcófago de hoje doge e 11 olha ele aqui pessoal doge e 11 a álcool ó que bacana não pessoal legal dojão álcool é motorzão v8 da chrysler pessoal olha que bacana não é dos modelos mais antigos série f chevrolet dojão acho muito bonito dojo esse para-brisa curvo aqui acho muito legal esse design do para-brisa meio curvado o capô retinho né aqui o paralama acompanhando aqui o design do capô bonita frente aqui acho muito legal os caminhões doja essa maçaneta aqui acho bem robusta muito bonito também e aqui o design ao degrau como o chevrolet da época como fordão da época né e curiosamente essa roda com esses três furos era o modelo de roda que eu achava mais bonito e aqui pessoal para quem não sabe né os pneus traseiros eles têm prisioneiro né pessoal então por exemplo a porca de fora era uma porta que envolvia a de dentro todinha então você tirava de fora você tinha um número de chave para tirar a porca de fora um outro número de chave para tirar o pneu de dentro é interessante não isso quando não rodava junto conta aí nos comentários pessoal para trocar o pneu era uma bucha só mas é uma curiosidade vamos as especificações técnicas do modelo olha o motor Chrysler 318 pessoal 318 é a cilindrada em polegadas cúbicas tá isso aqui dá 5.212 centímetros cúbicos quatro tempos ciclo óptico sistema de ignição eletrônica sistema de partida frio auxiliar com injeção de gasolina oito cilindros em v diâmetro dos cilindros 99,3 milímetros curso dos pistões 84,1 portanto diâmetro maior que o curso nós temos um motor super-quadrado é aqui é um motor super-quadrado nos motores super-quadrado nós não temos né bons valores de torque em baixa como nos sub-quadrados bom aqui a cilindrada que eu já falei né 5.212 relação de compressão 10,5 para 1 e agora vamos ver a a potência na norma din dn que é a que nós usamos hoje para vocês terem uma um referencial de comparação tá esse motor desenvolvia 153,9 cavalos a quatro mil rotações por minuto motor bem girador né pessoal tá uma característica dos motores aí super-quadrados mesmo e aqui o torque de 36,3 metro quilograma força 2.400 rotações por minuto um torque né torque máximo aí em rotação mais alta então você não poderia deixar cair a peteca muito não entendeu interessante não filtro de ar seco versão heavy duty serviço pesado lubrificação circulação de óleo sob pressão arrefecimento por água com válvula termostática alimentação por bomba de combustível mecânica tá bom aqui o sistema elétrico alternador 40 amperes uma bateria de 12 volts 65 amperes motor de partida de 1,65 cavalos 12 volts tá voltagem 12 volts e aqui observação duplo sistema de filtragem de combustível tanque bomba carburador linha de combustível com tratamentos materiais especiais porque materiais especiais porque o álcool corrói tem muito você que tem um carro flex você coloca muito álcool no seu carro tome cuidado eu não recomendaria utilizar por muito tempo o álcool tá bom então a cada três tanque coloque um tanque de gasolina ok tacômetro pessoal tacômetro é conta giros bacana gostei da ficha técnica do bichão motorzão v8 transmissão a embreagem monodisco a seco 330 milímetros a caixa de mudanças né uma clark 280v com cinco velocidades bom sincronizada pessoal apenas segunda terceira quarta e quinta a primeira é seca relação da primeira 748 e a relação da última marcha um pra um é uma direct drive é 6,30 para um então a ré mais fraca que a primeira que é mais fraca o eixo traseiro é um rockwell braseixos hh340 dupla velocidade relação de redução 661 9,09 então 9,09 para um reduzido 661 quando ele tá simples né pessoal chassi tipo escada arrebitado aqui módulo seccional centímetros aqueles colocar uma informação pessoal de centímetros cúbicos né desconfia eu acho que é quadrado mas tudo bem aqui ó 199,1 suspensão dianteira molas semielípticas e amortecedores hidráulicos telescópicos tá suspensão traseira molas semielípticas e molas auxiliares estão não tem como vocês podem ver não tem barra estabilizador e aqui na para trazer apenas as molas né os feixes de mola normal não tem amortecedor não tem barra estabilizador direção é uma gamer y5d mecânica tá bom os freios são freios hidráulicos auxiliados a vácuo quem trabalha com freio a vácuo aí quem já levou susto com o pedal endurecido empurrando o pedal para cima deixa nos comentários área de frenagem centímetros quadrados 2.458 centímetros quadrados estacionamento mecânico na transmissão aquele cada um zinho né desculpa aquele tambor no cardã tá aquele tamborzinho com a loninha quem conhece fala aí deixa nos comentários as rodas a medida seis e meio por 20 tá medidas em polegadas e as traseiras era 7 por 20 pneus dianteiro 825 por 20 10 monas curiosamente o pneu 825 também era usado no de 60 era um pneuzinho mais fino deixava a direção mais leve tá pessoal não tinha assistência hidráulica e os pneus traseiros 900 por 20 12 lonas capacidade cárter 5,7 litros caixa de mudança 5 litros diferencial 15 litros caixa de direção 500 ml né 0,5 litros arrefecimento 25,5 litros gasolina reservatório né 1,6 litros para dar a partida frio e tanque de combustível 150 litros e as dimensões pessoal tinha três entre eixos diferente 3,990 4.450 e 5.000 tá bom a distância da traseira da cabine ao eixo dianteiro em todos os 3.850 distância da traseira da cabine ao eixo traseiro aí mudava obviamente né tá então nós temos 240 no entre eixos mais curto 2.600 no entre eixos médio 3.150 no entre eixos mais longo comprimento do total o entre eixos mais curto 5.960 milímetros o médio 6.850 mais longo 7.880 tá a largura igual em todos 2.110 sem contar os espelhos retrovisores altura também 2.180 2 metros e 20 quase né o balanço dianteiro igual os três modelos 850 balanço traseiro muda o entre eixos mais curto 1.120 o médio 1.550 e o mais longo 2.030 tá bom a bitola dianteira 1.680 para todos e a bitola traseira 1.730 para todos altura livre do sol também igual para todos 270 milímetros e o círculo de viragem obviamente que o mais curto né pessoal tem um círculo de viragem menor né 15,4 metros por 3.990 16,5 metros para o 4.450 e 17,8 metros para o 5.000 legal não vamos aos pesos e capacidades peso vazio sem carroceria né e aqui nós temos aqui deixa eu ver uma coisa aqui é o peso capacidade do eixo dianteiro capacidade do eixo traseiro a então nós temos aqui peso vazio sem carroceria entre eixos mais curto 2.970 entre eixos médio 3.000 entre eixos mais longo 3.200 e aqui a capacidade do eixo dianteiro né 2.640 para todos do eixo traseiro 8.390 né PBT peso bruto total 10.850 para os três capacidade de carga total 10.880 para o entre eixos mais curto que é mais leve 10.850 entre eixos médio tá bom e 10.650 para o mais longo peso bruto total com o terceiro eixo ele trocado peso bruto total 18.500 tá e a capacidade máxima de tração 19 toneladas então na balança pessoal se você trocasse esse caminhão e poderia passar com 18.500 ok desempenho velocidade máxima 107 km por hora lembrando que esta potência ela é obtida através da rotação de potência máxima com o diferencial simples em quinta marcha tá bom capacidade de subir em rampa com PBT de 10 850 44 por cento com o CMT de 19 23 por cento cai bastante né e veja só que interessante já era de propriedade da Volkswagen caminhões na época tá bom a empresa reserva para si todos os direitos para modificações de desenho e especificações e ou efetuar complementações ou melhoramentos em seus produtos sem que com isso se obrigue a instalá-los nos veículos anteriormente fabricados é um aviso do prospecto da época e aí pessoal que vocês acharam querem que eu fale do outro modelo 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 maior que tivemos na doge deixe nos comentários atenção conheça o nosso treinamento online para caminhões e ônibus acessem www.ecotrainingtrucks.com.br nosso Instagram eco.training temos também treinamento para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional de caminhões e ônibus totalmente segmentado totalmente multimarcas acessem www.instrutores.ecotraining.com.br vou deixar o link na descrição deste vídeo e no final deste vídeo mesmo né haverá um direcionamento para você caso se interessar né caso você se interesse pelo treinamento e formação de instrutores totalmente online você será direcionado para esta página muito obrigado a deus obrigado senhor jesus por estar conosco né obrigado a todos que dão a força no canal e meu muito obrigado a todos né pessoal e até o próximo vídeo